Não teria conseguido, eu acho. Não teria chegado onde eu estou batendo meta nesses três meses se não tivesse tido esse apoio. Eu estava totalmente perdida, não sabia como iniciar, já conhecia a equipe inteira, já trabalhava com essa equipe já há quatro anos, essa mesma equipe há quatro anos, mas não sabia nem por onde começar. Eu sou a Tassiane, eu sou gerente da autoescola metropolitana, é uma autoescola já com 30 anos no mercado, né? Eu atuo nesse mercado há 16 anos, mas até três meses atrás eu era auxiliar administrativo. Assumi a gerência na mesma semana que eu iniciei o curso do LIP. Era um desafio gigante, mas aí já coincidiu com o início do curso do LIP, tive ali muita troca de informação, a galera se apoiou mesmo desde o início, né? São mundos ali totalmente diferentes, mas que se conectam no fim das contas. Então, teve todo um apoio ali de como abordar, como identificar cada colaborador, como dar feedback, que era uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu já iniciamos isso e está dando super certo. Então, foi um apoio fundamental para mim nesse início aí de liderança. E aí